Olá, divulgador! Julho ainda não acabou e você pode ficar melhor ainda com uma campanha em parceria com a Motorola. Que tal ganhar um produto exclusivo da Motorola disponível só no Magalu? Chegou o novo Motorola One Fusion, lançamento da Motorola em parceria com o Magalu. E um deles pode ser seu. Tela de 6.5 polegadas com resolução HD, processador octa-core, câmera quádrupla e muito mais. E para participar, você só precisa divulgar e vender muito esse lançamento incrível. Serão dois aparelhos sorteados entre todos os divulgadores que venderem acima de quatro peças de qualquer um dos códigos que estão aqui na descrição do vídeo. E o divulgador com o melhor desempenho de vendas desse produto, desde que venda acima de oito peças do Motorola One Fusion, leva para casa o Motorola One Fusion Plus, que tem tela Full HD, processador Snapdragon e desempenho ainda melhor das câmeras. Enfim, essa campanha está imperdível. A campanha começa hoje, dia 20 do 7 e vai até 2 do 8. Então, copie os códigos aqui na descrição do vídeo, cole no campo de busca de sua loja e comece a divulgar hoje mesmo. Eu fico por aqui. Ótimas vendas!